Olha lá família, todo mundo voltando Rapaziada, a firma desceu aqui, ó Batei uma água, tá ligado? Pra tirar mais bruxo Salve família! Entramos aqui Mano, mano do céu Vai tá liso, viado Nossa senhora Mano, essa trilha vai tá lisa, velho Falando, ó, olha aí Mano, vai tá liso demais essa trilha, viado Olha, mano Nossa senhora Cuidado de correr aí, Murilo, tá liso, hein? Aham Nossa senhora Ui, olha lá Opa Rapaziada, o que aconteceu aqui, ó Ele falou que queria sujar um pouquinho, mas não caiu não, né cachorro? Não, é que eu vim fazendo o drift de lado De lado? Ah, agora entendi, você viu? Desafio toca o 3 Boa, uma vez Boa! Uma vez, vem Não freia Boa! Olha, mano, tá liso, voltou Segura firme no guidão e deixa ela descer Uh Boa! Olha, rapaz Mano, surfou, viado De mesmo que eu queria Sim Calizei Vai armar um pouquinho Olha Ó, vamos embora, vamos voltar Arregou Olha lá, família, todo mundo voltando Olha lá, é até bonito de ver, ó Olha lá Olha aqui, ó Ó, olha ele também voltando Ó, rapaziada, mano Como eu cortei o caminho aqui O cara vai cortar também Porque é o seguinte, mano Tá muito liso, entendeu? Tá osso Aí, rapaziada, não vai dar pra fazer essa trilha Tá muito moiada, muito lisa Moiou Você é mais burro ainda do que parece Ó, rapaziada, estamos saindo da trilha Que tá muito lisa, cara E como não é que tá em bastante gente E aqui você não anda mesmo Não tem condições de andar aqui Calma aí, não morre Mano, tá um perigo lá, hein, rapaziada Oi, e aí, filmou eu aí? Você filmou eu, caralho? Claro Boa Parou Oi, e aí, filmou eu aí? Você filmou eu, caralho? Não Ajuda, por favor Minha moto pode colocar a mão, o braço, a perna Espera aí, vai Uhul Olha lá, olha lá Olha lá, asfaltando, ó Olha, isso aí não pode não na trilha, ó Tá vendo? Deus castiga Mas vem ele, novato Veio Passou aí, ó Passou, caralho Uma dádiva dos ninjas Melhor que nós, velho Calma, calma Caralho, o moleque tá melhor que eu Parei de fazer trilha Lá vai ele, Robertão 55 anos de idade, moleque 33 de trilha Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Na dúvida, acelera, moleque Vem Túlio 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 Opa Lá vem ele, meu sócio é a Bruno Vamos ver se puxou pra mim, hein Ei Oi Uhul Cachorro Boa, moleque É isso aí que eu queria ver Grau A trilha tem que ser parceria Tá vendo aí, família, ó Ó É um ajudando o outro Porque senão não dá Ah, moço Como é que você não tá ajudando? Eu tenho que filmar Sim Vem ele, Ju Parou Parou Por favor, tá Lá vem o Ju Ele falou que tá sem embreagem Ó, tira a mão da minha mão, tá? Caralho, maluco é brabo Tá, 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 tá Olha, olha Ah, tá, tá, tá Você fez certinho, mano Pô, pelo amor de Deus, mano O cara fez certinho o bagulho Aí ele vai, quer fazer gracinha Da grau perto dos outros Mineiro Mineiro Ah, acabou De pé Ah, vê lá Você não fez isso aí, cara Você veio lá de Minas De Minas Gerais Pra fazer isso aí com a moto, cara Pelo amor de Deus, gente Olha que coisa mais bonita do mundo É isso aí, ó Quando o cara vai cair A moto para de pé E o trilheiro para de pé É raro a gente conseguir gravar isso Mas conseguimos Eu tô emocionado Parabéns, Mineiro Deus te ajude, cara E é isso, família Hoje o Morrim foi isso aí Muito obrigado pelo apoio de vocês aí E se Deus quiser Vai ter mais matéria pra frente Porque a gente gosta Segunda tentativa Mineiro Tá ótimo, cachorro Bom, rapaziada Continuando a trilha aqui O único que acertou o Morro certinho Foi o Jô, viado Ele acertou bonito ali o Morro, hein Tá azarento Nós tudo errou, mano Mas faz parte, né Não é sempre que você tá bom Tem dia que você tá ruim Tem dia que você tá um lixo Tem dia que você tá roia E assim, né Vai levando a vida, cachorro Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora partiu casa né moleque Churracinho na casa agora com a família E é isso mano Obrigado por você ter acompanhado nós até aqui Tamo junto, até o próximo vídeo Tchau, obrigado Uau